Mulher ingrata e fingida Não ignorou dizer Todo mal da minha vida Já vem você proceder Se o destino em meus encasas Com sorriso e beijos aos Me deixando alucinar Paixão rapaz O meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa Vou morrer embriagada Embriagada eu pensei Que algum dos meus camaradas Me pegou o que medo Pra cair pelas calçadas Eu erro a cabeça e digo Eu respondo pra os meus amigos Eu não bebo por vaidade Eu bebo pra esvadecer Vou amado e esquecer De quem me fez mal se dar A minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Por causa dessa mulher Assim eu vou levando a vida Até quando Deus quiser Muitas vezes estou bebendo Chega a mamãe Chega a mamãe me dizendo Pra nos meus apaixonados Quem gostou faz o quê Ô meu amigo Brasil Alexandre Brasil Agora vai ser meu parceiro Frank Viana Depois tem Frank e Alex Eu vou beber cachaça hoje, meu irmão